Olha só, uma menina de 7 anos, ela precisa passar por uma consulta na qual o médico não atende pelo SUS. A família está desesperada, pois a criança está tendo várias crises. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. Essa é a Raíssa Gabriele Espíndola Cordeiro de Souza, de 7 anos. Ela foi diagnosticada com transtorno opositor desafiador, transtorno de ansiedade e hiperatividade, além de uma mancha no cérebro. Depois de algumas crises na escola, a menina também foi diagnosticada com transtorno do aspecto autista, como explica a mãe. Com o TA, uma psicóloga falou pra gente que ela não tem só o TOD e o TDAH, que ela também tem o TA. E que ela precisa urgentemente passar pela psiquiatra e uma avaliação com várias terapias com a neuropsicóloga, que é bem caro. E pelo SUS vai demorar muito tempo. E está tudo como urgente nos sistemas, os pedidos dela com a psicóloga, com a psiquiatra. Ela fez uma pré-avaliação com a neuropsicóloga do SER. Já encaminhei todos os laudos dela, encaminhei. Está tudo como urgente nos pedidos, mas até agora não saiu mais nada. A criança teve sérias crises onde começava a se arranhar. Por conta dos transtornos, ela não fica longe da mãe. Sob efeito de medicamentos fortes, a mãe corre contra o tempo em busca de mais uma avaliação. A família agora busca arrecadar R$ 2.800 para antecipar a consulta pelo particular, que inclusive já está agendada para o dia 17 de junho. A gente está fazendo a rifa de uma bicicleta que eu tenho. Ela é nova, tem apenas um ano de uso. Eu estava vendendo ela para conseguir pagar a consulta. Está difícil, até agora a gente levantou R$ 80. Está bem difícil. Hoje está difícil para todo mundo, eu entendo, né? Mas eu creio que Deus vai tocar no coração das pessoas para ajudar a gente mais uma vez. A família da Raíssa depende exclusivamente do trabalho do pai, que é mecânica industrial. Mas por conta do desemprego, faz alguns bicos como marceneiro. E o dinheiro que entra dá apenas para pagar as contas e comprar o alimento. Enquanto isso, a menina vive sob efeito de medicação controlada. A Vanessa se emociona ao ter que pedir ajuda das pessoas para tentar amenizar a dor da filha. É difícil de explicar. É muito difícil. Eu achei que eu estava sozinha em tudo isso. Mas hoje eu vejo que eu não estou sozinha, que eu estou com Deus. E tem os amigos que realmente se importam comigo, a família. Desculpa. Mas não é fácil. Não é fácil enfrentar tudo isso, tentar ajudar ela. E eu tenho que estar bem também para ajudar ela, né? A gente está aqui trabalhando, tentando vender nossas peças, nossos móveis que meu marido faz. A minha mãe está fazendo artesanato, fazendo ursinhos para ajudar a vender. E é isso, tomando a medicação, porque ela toma a medicação já há cinco anos. Agora ela começou a tomar outra forte, que é o carbamazepina. Tem duas semanas ou três semanas que ela está tomando. Ela está mais calma, parou de se arranhar. Já foi para a escola dois dias sem crises lá. A gente mudou também. A diretora ajudou a gente. A gente mudou a entrada de portão dela, está entrando pelo portão sozinho da escola. Eles estão tentando me ajudar de tudo quanto é jeito. Quem puder comprar um número ou que possa ajudar com a doação, o Pix da Vanessa é 18981584340.